Um casal de adolescentes de 17 e um jovem de 19 foram detidos ontem à tarde em Santana de Cataguases, na zona da Mata Mineira. Os três são suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas. Com eles a polícia encontrou 25 buchas e duas barras de maconha. É povo maconheiro! Mais 19 papelotes e uma porção grande de cocaína. Também uma balança. O material estava na mochila de um deles. Os três contaram para os policiais que iam para Campo dos Goitacases, no Rio de Janeiro, onde a droga seria entregue. Uma quarta pessoa moradora de Santana de Cataguases também estaria envolvida, mas ainda não foi identificada. O trio foi detido e encaminhado para prestar depoimento na delegacia de Cataguases. Palmas para os policiais militares aí, ó! Eita! Chegou junto aí, fez o seu trabalho. Parabéns aí ao trabalho da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.